O que é isso? O que é isso? Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau No subia de cachorro No subia de cachorro Oi, 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 oi Novinha do ABC Novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Novinha do ABC 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 Não vim na tua PC, não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Não vim na tua PC, não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer Vou te comer, 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 vou te comer Vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer Vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer 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 Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Topina, 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 topina E aí, DJ時 é L-K Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau nos beat cachorro Não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Vou, vou, vou te comer Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau nos beat cachorro Não vim na tua PC Não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou, 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 vou Vou, 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 vou Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC Não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC Não vim na tua PC, não vim na tua PC, não vim na tua PC Linha do ABV, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Boca, 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 Bo Volte comer, volte comer Volte comer E esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau no subiante cachorro E esse é o DJ Luiz do Grau 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 Dando grau no subiante cachorro E esse é o DJ Luiz do Grau 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 Dando grau no subiante cachorro E esse é o DJ Luiz do Grau 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 E aí, DJ Luiz do Grau E esse é o DJ Luiz do Grau no subiante cachorro E esse é o DJ Luiz do Grau no subiante cachorro E esse é o DJ Luiz do Grau E esse é o DJ Luiz do Grau E esse é o DJ Luiz do Grau E aí, DJ Luiz do Grau E aí, DJ Luiz do Grau E aí, DJ Luiz do Grau A CIDADE NO BRASIL 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 Não vim na turma vencer, não vim na turma vencer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Esse é o Didi Luiz do Grau Dando grau no subito cachorro Não vim na turma vencer, não vim na turma vencer Vou te comer, vou te comer 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 Não vim na turma vencer, não vim na turma vencer Vou te comer, vou te comer 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 Não vim na turma vencer Vou te comer, vou te comer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.